Música Música A Nalu é uma cadelinha de aproximadamente 3 anos, porte pequeno. A doutora trouxe ela para cá em situação de emergência. E o histórico do animal é que ela sempre teve uma herniazinha umbilical. É uma coisa comum em acontecer, né? No momento do nascimento ali do animal acabar ficando essa hernia umbilical. E nunca, isso nunca causou nada, né? De problema para ela. Minha salmão, o filho da salmão, ela é novinha, né? Mas tem bastante conteúdo nas ossas. Mais ou menos um mês atrás, ela teve três filhotes, né? Ela teve um parto normal. E depois disso, a doutora relatou o inchaço dessa hernia umbilical que ela tinha. E quando ela trouxe para cá, essa hernia já estava rompida, né? Que fica mais ou menos na metade ali da barriguinha, região de umbigo. Ela estava aberta, ulcerada e com um pouco de fezes saindo daquele orifício. Então, a gente, né? Isso é uma coisa bem grave, né? Fezes dentro da cavidade abdominal. Pode causar inúmeros problemas para o animal. Então, a gente encaminhou ela diretamente para exames sanguíneos para operatório. Exames de imagem, nutricionografia, para avaliar a viabilidade dessas vísceras dela, né? Então, a gente, com os exames em mãos, prontos, nós encaminhamos ela para a cirurgia, né? Foi observado, realmente, um rompimento de uma das alças intestinais, né? Que provocou esse extravasamento de fezes na cavidade. A gente agiu rápido, né? Provavelmente, se isso se prolongasse por mais tempo, talvez o animal poderia até vir a óptico por conta de infecção e tudo mais, né? Então, a gente corrigiu essa abertura que tinha numa das vísceras, né? Ali das alças intestinais. E corrigimos a hernia umbilical também. Esse animal ficou internado aqui, recebendo antibiótico, terapia, né? Via intravenosa, medicações injetáveis, porque ela já estava há alguns dias sem se alimentar, né? Com febre. Então, ela ficou um tempo aqui com a gente, né? Para fazer esse manejo no pós-operatório. Então, a gente coletou exames depois também, né? Do procedimento cirúrgico, para avaliar a alta do animal, né? Então, a gente coletou os exames, a infecção estava controlada, todas as enzimas estavam dentro dos valores comuns. E o animal já estava tendo um comportamento bom, comendo, ela estava bem ativa. Então, ela foi encaminhada para casa, para estar continuando, né? O tratamento da ferida em casa, continuar tomando os antibióticos. Só que agora, lá junto com a família dela. Música 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 Música